Como vocês já sabem, o Fortnite tem andado meio morto ultimamente E por isso eu achava que não tinha nada para gravar Porém, a Epic Games teve a excelente ideia, muito bem Epic De organizar um concurso de cringes, basicamente De organizar uma cena no TikTok, que foi como o que aconteceu há um ano por aí Que era no Twitter, não sei, que era o Boogie Down Challenge Só que agora é no TikTok e é o Emote Royale Challenge E basicamente é putos a fazer danças cringes Eu já vi esta aqui, meu, olhem para isto, what the fuck E por isso, como não há nada para fazer no Fortnite A ideia do vídeo de hoje é, tipo, a cada 5 minutos temos de ver um TikTok E se o TikTok for cringe, ou o clip, não sei como é que se... Temos de dropar uma arma Ah, eu vou meter um temporizador e ele começa a partir do momento em que eu aterro, ok? Ok, sabe, mas eu vou meter já, pronto, já meti os 5 minutos Ok, agora já estou a ver onde é que eu estou a tocar Estou a tocar num trator, mas há aqui um baú Ah, pois é, estes, estas bostas voltaram para o jogo Por causa do ano novo chinês, é o ano do rato, né? Espera, esta cena... Não, isto não conta como arma Isto é só uma bosta, pode ser embora Opa, quanto tempo é que eu tenho? 3 minutos... 4, praticamente Meu, espero bem que não chegue aos 5 minutos quando eu estiver numa luta Senão é muito complicado Ok, ainda tenho tempo Ainda dá para matar o gajo que está aqui em cima What the fuck, meu? Não, oh shit Não, não Ai, ai Por que é que eles não estão a partir? Estou a partir a... What the fuck Ah, meu, não, não Daqui um bocado vais chegar aos 5 minutos, meu Não, eu tenho de me pirar Oh shit E já estou sem materiais Não, não Não, oh, que cara... Eu vou fechar as portas Ai Olha os gajos ali Matem-se Oh, roasted Mas outro ainda está vivo, não está? Ai, ai que vais chegar aos 5 minutos Não, tenho 2 minutos Ok, ok Oh fuck Oh fuck Mata, 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 mata Não, não, não Uma 3, uma 3, uma 3, uma 3 Oh fuck Oh medkit Apanha o medkit Ok Ah meu, eu tenho quanto tempo? Um minuto ainda? Estão a checar isso de 30 em 30 segundos Ah, será que eu fico aqui à espera? Acho que é melhor Ou não? Vai, não dá para matar, não dá O boi está aqui em cima Olha, eu vou apanhar o baú Espero que não te importes Pode ser que tenha minis Ou o carago Ok Isto vai adiantar Não me parece Ok, eu vou me esconder Para ver o TikTok daqui a pouco Ai, agora é que ele está a dar tiros Oh, já está Já está o alarme, ok Vamos lá ver um TikTok Vamos ver um aleatório Melhores Não, não quero os melhores Eu quero novos Como é que isto se faz? Vídeos, ok, ok Vamos ver um aleatório O que é isto? Ok, não me interessa É cringe, é cringe Vamos lá matar os gays Ah, pera Dropa a arma Pois é Tchau O boi viu-me Ou não Eu vi-o Ok, ele viu A sério Ele vai ficar lá em cima Olha que Zeman é louco, carago Espera, esquece-me para o tempo Por exemplo Oh, que carago Não Ok, mais Mais 5 minutos E está aqui Olha Oh meu, os bois estão todos lá em cima Vamos para o carago Eu não tenho materiais What the fuck Não Ok, vamos lá Agora posso ir mais perto Bora para o retail Retail row mesmo Ok, já tenho o temporizador aqui pronto Ok, sabe como é que eu vou meter já Não vou ficar à espera de chegar Pronto, já está a contar Ok, para onde é que vamos? Para aqui Não Desgraça Sai daqui Sai da minha casa Oh, desgraça Uau, agora vou ficar atrás Ele na coça Oh, desgraça Ainda tens vida Oh meu Tu não me vais matar Oh, desgraça Uh, armas Sniper Uma porta com 10 de vida Oh, te falta What the fuck Ela me mandou com a cabeça Não, não, não Não sei onde é que estás Ah, estás aí Desgraçada Ela ainda por cima Está com a skin de Natal Meu, não é Natal Ah, agora por trás Oh, que caralho Não tenho materiais Oh, não sei Ok Está a contar outra vez Ok, aquilo é o quê? Aquilo é uma pump Ok, boa Dá-me, dá-me Oh, fuck Não, não, não protege Não, porquê? Fuck, fuck, fuck Fuck Não, eu não quero caixas Não quero balas Quer dizer, também Mas quero uma arma prima Oh, que caralho Olha, alguém me deu o escudo Obrigado Ah, para onde é que eu vou? Eu vou para aquela coisa Aquilo é a casa do Shrek Aqui é dois minutos Mais ou menos Vou ter de ver um TikTok Sabem o que mais? Eu vou me meter ali A ganhar a escudo Para depois ver o TikTok Ah, pois Big Brain Oxi Ah, lá se foi a minha ideia Ué, ela fica ali atrás da árvore Olha que engraçado Olha que Palhaça Ah, pimba Morreu Oh, acertei Boa, boa, boa Ah, tem um minuto exato Para matar Ok, má ideia Ela vai me deixar Não vai? Não Não, eu tenho de ver o TikTok Daqui a pouco, meu Oh, que caralho Não, edita, oh caralho Não Oh, não, cedo Como de vida, caralho Ok E o medkit Boa, boa, boa Espera, antes Antes de usar o medkit Ser um bocado tóxico Oh, acabou Ok, ok, peraí, peraí Ok, vamos ver este puto Da Gazer RGB Cringe Ok, adeus SMG Espera, Storm What the fuck, não Isto foi o karma Por ter lido Que o puto era Oh, que caralho Vai lá, vai lá Vai dar, não vai? Armas terroristas Ok, ok, nada mal Oh, fuck, está aqui gente Não está Eu estou a ouvir coisas Está aqui gente Tu queres vir cá para cima? Olha que eu tenho trepo Oh, Zezinha Não Com o caralho Tinha a ser uma jogadora de wrestling Também, oh caralho Oh, meu Ah, foi é suete, é claro Ah, 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 ah Meu What the fuck O que é que foi aquilo, meu? What the hell? Ok, 5 minutos, prontos Oh, meu Ok, ah Eu vou ser honesto Todos os TikToks que existem São cringes Ok, dropamos a esta sniper Mas temos uma igual ao lado Oh, meu Deus Oh, uma build fight Ok, dartboard party Bora, 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 bora Tenho 4 minutos Para matar aqueles dois guys Ok, bora Ou então Para derrubar aquilo tudo Porque não Oh, que que Com o caralho Aquela gaja construiu 50 rampas Ao mesmo tempo Com o caralho Oh, oh Vais para a minha box Ok, morre Morre Oh, que que Como é que aquilo aconteceu? O que é que aconteceu? Sai! What the fuck Eu estou tão conf... Onde é que ela... What the fuck Sai daqui, oh caralho De suete What the fuck Ok, querem ver este no scope Estão cá Uma, duas, três Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete faltas Hei de acertar numa delas Oh E outra vez nesta praia Meu, que merda Ok, vamos para esta casa Eu tenho tudo sempre aqui Mas, oh e o caraco Oh, interessante Interessante Dá-me, dá-me, dá-me Isto é super arma terrorista 500 mil Meu, outra vez Eu estou a ter um déjà-vu agora Oh, que caraca Para, tu não vais... Oh, os meus vão atras Ok, afinal chegou a... Afinal chegou a algum... Filho da puta Filho da puta Sabes o que mais? Anda cá, filho da puta Morre, morre, morre Roster, cabrão Um de vida outra vez Não se metam com o Super Pro Player Ah, pois Senão vou vos deixar um de vida Não Vocês é que me dêem Ok, vocês vão morrer Prontos Eu agora preciso do medkit Oh, medkit, medkit, medkit Ah, medkit, medkit Medkit, medkit, por favor Ah, que coisa What? Oh, meu Deus Uma passagem secreta Encontrei uma passagem secreta no Fortnite Oh, caraca Dá medkit Agora Filho da polícia Oh, meu, vai lá Dá medkit Vem esse Oh, que car... Ah Evita, oh, cara Entrou esse burro Boa, estou sem... Ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que um baú Ai, 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 ai Não, daqui a 30 segundos vou ter de ver o Tik Tok Não Não tenho materiais Pois é, parte isso De pressa Parte Que é da porra do baú Olha, vai para o caraco, baú Ah, não Oh, pronto Já, já, aí vem o Air Rape Não Espera Ai, o cara Ok Começar a gravar Está a gravar Ai, o que é que eu vou dropar? É, queridos Não quero saber Tenho de fugir da Storm Depois dou oportunidade Para aparecer um bonga Agora tenho de ir embora Não venham para esta casa Oh, desgraças Oh, da foto O que é que eu te disse? Sai daqui Agora Filha da mãe Anda cá Da cá Da cá Da cá Da cá Da cá Onde é que se pode andar ali O que é aquilo? Ele deve ter uma trepa ali, não é? Uau Oh, pronto Ah, nem vai Ok, se calhar vai Oh, meu Vai lá Deixa-me usar as vant... Agora sou eu que estou preso aqui Sai Oh, que é que agora não? Ok Oh, shit Espera, agora Está calado, Cásio Foda-se para o Cásio Pano Não, fecha a porta Fake Fda Construe Filho da p... Nossa Senhora mesmo, Cásio Pro Player Agora dá missi Deixa-me curar e... Espera, antes disso, antes disso... Oh, oh Nossa Senhora, man Oh caraca Ok Vamos lá ver os tiktoks Isto é suposto ser um emote Ok, ok, este nem está tão mal, nem está tão mal Por favor Escudo Escudo Minis Ok, ao menos deixa-me Deixa-me pescar um peixe Mas antes Dar um danozinho gostoso, ok? Deixa-me pescar um peixe Daqueles que dá escudo ao menos Filha da mãe pá Olhem sabes que vais Toma Por favor, acerta Oh meu, vai lá, foi quase What the fuck É claro que eu não consegui ir para cima, né? Um barco Chegais ali na storm a brincar O que é esta merda? Ai eu não meti o temporizador Ai estás a brincar Ok, vou meter um para um minuto Anda corre oh caraca Vou meter um para um minuto então Esquece-me, desculpem Oh fuck Vai lá para baixo Não me vejas Mas eu acho que vou só ficar a camperar Não Aqui um bocado vai começar o Casio a dizer Nossa Senhora, mano Nossa Senhora Pois, Nossa Senhora mesmo Casio, calma Agora não dá Ah, lá vai mandar um roquet Calma Casio Calma Casio Nossa Senhora Nossa Senhora mesmo Nossa Senhora, mano Nossa Senhora Nossa Senhora Calma Casio Calma Casio Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora mesmo Dá cá isso Olha, não quero saber Olha, vou dropar este AR Azar Oh, filho da puta Não, não quero build battle Oh, caraca Eu não sei fazer boxe Sai, filho da puta Nossa Senhora, mano 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 Que merda